Gente, olha, esse mês você precisa ficar ligadinho aqui na Alterosa em Alerta porque eu só vou mostrar coisa boa pra você. E agora você vai ver as ofertas imperdíveis na Black Friday antecipada da Verona Móveis. Olha só. E tem Black Friday antecipada aqui ó, na Verona Móveis. Você não vai acreditar nas condições que estão imperdíveis pra você decorar a sua casa e deixá-la daquele jeitinho que você sempre sonhou. Olha só quantas oportunidades. Poltrona Fênix, várias estampas, apenas R$ 199. Corre pra aproveitar o estoque. Sofá retrátil reclinado de R$ 2.390 por R$ 1.799 à vista, viu? E pode parcelar também em 12 vezes de R$ 179 no boleto ou no cartão. Sala de jantar Paris, mesa com quatro cadeiras por apenas R$ 1.690 à vista ou em 12 vezes de R$ 169. Sofá estilo com diversas opções de cores e tecidos, viu? Apenas R$ 1.999,99 à vista e você pode parcelar também em até 12 vezes de R$ 199,99. E essa mesa luna, gente, com cadeiras grécia, belíssima. E o preço então? Só R$ 999 à vista. Black Friday antecipado na Verona Móveis. Venha e aproveite essas condições imbatíveis. Eeeh, gostou, né? Então não perca tempo e vai correndo na Verona Móveis, garantindo seu móvel de qualidade. Avenida Deusdédito e Salgado, número 1465, no bairro Teixeiras. E tem um WhatsApp também, você pode adiantar ali as informações. Anota aí. 32998132534. Black Friday antecipada, Verona Móveis e Planejados. Depois dessa super dica, pra deixar o celular aí, né? Mais bonito, mais aconchegante, eu vou seguindo aqui. Tchau.